Jovem Pan, eleições 2022. E a nova pesquisa eleitoral diminui a diferença entre Lula e Bolsonaro. Quem conta pra gente é a Carolina Belin. O mais recente levantamento, o Poder Data traz o ex-presidente Lula do PT à frente. Porém, o presidente Jair Bolsonaro cresceu nas intenções de voto. Para o primeiro turno, Lula aparece com 40%. Bolsonaro tem 35%. A diferença de cinco pontos entre os dois candidatos é a menor registrada pela pesquisa. Em terceiro lugar está Ciro Gomes do PDT com 5%. Empatados com 3% estão João Dória do PSDB e André Janones do Avante. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem, 4%. Para o segundo turno, Lula tem 47% e Bolsonaro 38%. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem, 4%. A pesquisa traz ainda um recorte por regiões brasileiras. No Nordeste, o ex-presidente Lula vence com folga. Já no Norte e no Centro-Oeste, o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhor desempenho. No Sul e no Sudeste, os dois candidatos estão em empate técnico. Por perfil socioeconômico, Lula tem mais adesão entre famílias com renda de até dois salários mínimos. Bolsonaro ganha nas outras faixas.